Então, quando eu dizer princesa, eu sou em Deus, tá bom? Vamos lá? Princesa, eu sou em Deus. Isso mesmo, ó, fiquem ligadas, hein? Fiquem atentos. Pra começar, como nós temos que memorizar, eu vou fazer uma atividade que eu faço quase todos os ensaios, que é o Pará, Peré, Perim, Coró, Curú. A primeira posição vai ser o Pará. Quando eu falar o Pará, vocês vão aqui na perna. Pará, 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 Pará. Vamos lá, o Pará. Pará, 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 Pará. Peré, 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 Peré. Pará. Pará, 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 Par Beleza. Fili. Foro. Foro. Poro. Beleza. Para. Puro Puro Pá Pé Pé Píri Píri Poro 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 Puro Muito Pé Palmas para você Agora Eu quero Convidar aqui Chamei Espanta Mercedes Vem Elvinha Elvinha Vem Elvinha Vem não Roberta Cadê Roberta Cadê Roberta Vem Roberta Então tá Olha Eu vou falar aqui pra ela segredo Não escure Há Seira A Vem Toma Vem 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 Obrigada. Eu sou o quê? Eu sou o quê? Fala! Furo! Fili! 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 Princesa! Eu sou o quê? Vem aqui, meninas. Nós vamos aqui contar uma história. Cada uma tem uma história pra contar. E vocês vão me dizer se é verdade ou se é mentira. Tá bom? Presta atenção, hein? Amém! Amém! Eu tive a Sofia com 34 anos de vida. É verdade ou é mentira? Quem acha que é verdade? Então, quem acha que é verdade, levanta a mão. Quem acha que é mentira? Quem acha que é mentira? Verdade! Chamei! É verdade ou é mentira? É verdade! É verdade! É verdade! Pai do Senhor, irmãs! Pai do Senhor, irmãs! Eu sei livrada! E eu... Pai do Senhor! É porque são duas, sabe? Aí eu fiquei indecisa. Aí eu fiquei indecisa. Tá bom, irmãs? Então, vamos lá. Eu sou a Ivã da Pai do Senhor. E eu, irmãs, chupei rico até dez anos. Verdade ou mentira? Verdade ou mentira? Verdade ou mentira, gente? Verdade! Verdade ou mentira, gente? Verdade! Verdade ou mentira? Mentira, irmãs! Só até quatro anos! Pai do Senhor, princesa! Mano, eu amo tomar leite com café antes que eu vá dormir É verdade ou é mentira? É verdade Quem acha que é verdade? Quem acha que é mentira? É verdade ou é mentira? É mentira É só leite e púlpura, mano Gente A paz do Senhor Eu fiz xixi na cama até os 5 anos É verdade ou é mentira? Me atira e fala É verdade ou é mentira? Obrigada, princesa Deus abençoe Palmas para as meninas da escola O que eu estou fazendo, vocês vão acompanhando Tá bom? É só para a gente relaxar Para a gente alongar Vem se te olhe ali Estou te vendo tão bem Ó, para a pele Fechou, abri Fechou, abri Fechou, abri Fechou, abri Fechou, abri Fechou, abri Troca a pele agora Agora, ó Fechou, abri 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 Agora o joelho, ó Abaixou, levantou Abaço, levantou Abaço, levantou Abaixou, levantou Abaixou, levantou Abaixou, levantou Abaixou, subiu o Oro Um ó, um ó Só um ó, um ó I, um ó Um ó, um ó Um ó, um ó Prepara pra mudar Outro um, outro um Outro um, outro um Outro um, outro um Outro um, outro um Dois um Dois um, dez Dois um, dez Ó Eu tô bato até dormindo Tô ficando relaxado Agora relaxa Não relaxa, não Não relaxa Outro um 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 Agora é pescoço Outro um 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 bandoleiro e mexer o pescoço, olha para o teto, olha para o sapato, escolha uma amiga e dê um abraço. Escolha um abraço, gente, dá braço, levantar o outro, fazer bandoleiro e mexer o pescoço, olha para o teto, olha para o sapato, escolha uma amiga e dê um abraço. Levantar um braço, levantar o outro, fazer bandoleiro e mexer o pescoço, olha para o teto, olha para o sapato, escolha uma amiga e dê um abraço. Levantar um braço, levantar o outro, fazer bandoleiro e mexer o pescoço, olha para o teto, olha para o sapato, escolha uma amiga e dê um abraço. Levantar um braço, levantar o outro, fazer bandoleiro e mexer o pescoço, olha para o teto, olha para o sapato, escolha uma amiga e dê um abraço. Aê! Todas foram abraçadas, foram abraçadas. Princesa! Eu sou o que eu! Princesa! Eu sou o que eu! Princesa! Eu sou o que eu! Princesa, presta bastante atenção, presta atenção. Mulherada presta bastante atenção, não presta? Não presta? Então vamos lá! Todo mundo, esfrega na mão! Rápido! Rápido! Todo mundo, esfrega na mão! Do lado! Do lado! Do lado! Mão no cotovelo! Vamos no cotovelo! Rápido! Mais rápido! Mão na nuca! Aí que eu faço nunca? Nunca! 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 Tô ligada! Presta atenção! Fica ligada! Mas agora vocês não sabem! E vai! Vai! Espreve! Espreve a mão! Espreve! Espreve! Mais rápido! Mais rápido! Mais rápido! Mão no cotovelo! Mão no cotovelo! Mão no cotovelo! Mão no chão! Mão no chão! Ligadoras princesas! Palmas para a princesa! Muito bem! Agora eu quero ver se vocês estão prestando atenção mesmo! Tá dando pra ler? Azul! Tá dando pra ler? Azul! Tá dando pra ler? Agora me fala a cor! É! É! A cor! É! A cor! A cor! A cor! Leiliane! A cor! Leiliane! Eu não acredito! Gente! Leiliane! Amarelo azul! A cor! Isso serve para nos confundir! Que a... Podem sentar! Muito obrigada! Isso serve, às vezes, para nos confundir! Não é? Na tia-tia! Na nossa casa! Na igreja! A gente está vendo o que é certo Sabe o que é pra fazer Mas tem alguma coisa lá Confundindo a nossa cabeça A nossa mente Nos fazendo às vezes Fazendo errado Falar errado Tudo é questão de percepção Que papai que Deus abençoe Nos guarde Nos proteja Pra gente ver E fazer o que é certo Entendeu? Ver e fazer o que é certo Agora eu quero chamar aqui Todas as regentes As regentes aqui comigo Venham as regentes As regentes aqui comigo Arantantam Arantantam Guli 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 Arantantam 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 Guli 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 Arantantam Aí depois o outro movimento é Pro lado Pro outro Guli 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 Arantantam Tá bom? Então são três movimentos Arantantam Guli 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 Pro lado Pro outro Combinado? Combinado meninas? Vocês já estão cansadas? De pé De pé De pé De pé De pé É assim que é porque É isso que fica Mulher de pé Arantantam Pode cantar Todo mundo Então para o outro movimento Coincre Tr we Tr e Out Colax Boa 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 Acho que ia ficar toque, né? Não, 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 não. Não, 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 não. Uma palma para, uma palma para, uma palma para, tá bom? Vamos lá, um, dois, três e palma, parou, palma, parou, palma, parou, palma, parou e palma, parou. Combinado? Então, três rápido e cinco com pausa. Pode soltar, pode soltar, clap, clap, soltar, eu vou ajudar vocês, deixar vocês sentados. Mas aí vocês vão fazendo umas palmas, ó, de três agora, ó. Um, dois, três, ó, um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três, ó. Um, dois, três, ó. Ah, tá melhor não. Um, dois, três. Agora, cinco, ó. Um, dois, três, quatro, cinco. Parou. Um, dois, três, ó. Parou. Um, dois, três, quatro, cinco. Parou, parou. Um, dois, três, quatro, cinco. Agora, três pra cima, assim, ó. Um, dois, três, ó. Um, dois, três, ó. Amém. 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 Agora o cinto vai subindo. Um, dois, três, quatro, cinco, três, três. Aê! Princesa, eu sou o primeiro. Princesa, eu sou o primeiro. É isso aí. Unidade é estar juntamente. Na cabeça a coroa. Na mão a espada. Feche os lomos de ponta. E luta pela batata. Pra fazer a diferença. Por Deus foi chamada. Sabe que eu? Princesa do reino. E guerreira lotada. Na cabeça a coroa. Na mão a espada. Feche os lomos de ponta. E sabe que vai? E luta pela batata. Pra que? Pra fazer a diferença. Por Deus foi chamada. A que? Seta do reino. E guerreira amada. Mas em meio a batalha. Ela se tremeiu. Ela se tremeiu. Seu coração foi confiar. E ela pode ser possível. Já não se via mais. A dar o vento. A dar o vento. Os olhos do mar. Mas vai chegar no centro. De restar o sol. A dar o vento. 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 Deus é contigo mais, entende e responde a minha cabeça, se não a coroa cai, nunca a sua espada, Deus é contigo mais, Deus é contigo mais, não se entregue, acredite, você consegue, a vida é sua, não se lembra, não pare, avance, pegue o ar e o erro de Deus, ainda está por vir, na sua casa, na sua vida, na sua família, princesa, que reina, Deus te deu, uma coroa e uma espada, a coroa cai, nunca a coroa cai, nunca a sua espada, Deus é contigo mais, entende e levanta essa cabeça, se não a coroa cai, a coroa cai, nunca 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 a